Abertura Abertura O que ela me dá é de mais, de mais Let's do Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ela é brisa no verão E brasa no inverno Santuário de paixão Lá dentro eu inverno E se eu penso ela fala Minha dama, minha tropa Minha me topa Como ela me topa Ela vem dançar a madrugar Sem ninguém a vida não é nada Para o bem e para o tal eu vou estar lá Não há quem me dê o que ela me dá I need this girl in my life, my life O que ela me dá é de mais, de mais I need this girl in my life, my life, my life O que ela me dá é de mais, de mais Listen Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música Música